Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o André e tô na área. Então, tô aqui na minha conta principal aqui pra fazer um videozinho pra vocês. Ah, antes de mais nada aí, desculpa porque eu fiquei alguns dias sem postar, mas é que eu fiquei meio desanimado, sabe? Com o feedback dos vídeos aí. Mas enfim, bola pra frente. Tamo quase chegando aí 100 mil visualizações, isso é uma marca muito legal, hein? E eu espero que esse vídeo aqui atenda minhas expectativas. E dessa vez o tema do vídeo vai ser runas e essências. Pra que serve? Onde conseguir? Tem algum truque? Elas são boas? Como runar? Não, acho que não vai dar pra fazer tudo isso, mas vou tentar o máximo, beleza? Vamos começar. Onde a gente consegue? A gente consegue as runas aqui no Planet Defense. Você vai liberando de acordo com o level. Eu não tô lembrado o level. Acho que é... De 10 em 10 níveis, ou de 5 em 5 níveis. Eu não tô lembrado. Mas enfim. Antes do 75 você já tem tudo liberado. Mas caso... Caso não tenha... Você também pode usar diamante pra liberar, mas eu não recomendo isso não. E o que você pode fazer aqui? Você coloca pra ele defender o planeta, entre aspas, e tem 4 horas de duração. Quando terminar essas 4 horas você volta aqui e ele vai te dar runas aleatórias. 4 runas aleatórias de nível 1, 2 e 3. 4 runas aleatórias desses 3 níveis. Você aperta e vai vir. Aqui eu apertei e veio ó... Duas nível 1, uma nível 2 e uma nível 3. De dodger, de ataque e de defesa. O que você pode fazer também? Caso você queira ficar mais forte, mais rápido, você pode... Aqui. Gastar 40 diamantes e você vai ganhar 8. Você gasta... 160 diamantes e você ganha 20. Você gasta 360 diamantes e ganha 40 runas. Entendeu? Eu nunca fiz isso aqui porque... Apesar de eu achar vantagem... Não me sobrou diamante pra isso. Mas enfim, você ganha aqui... Todo dia, você fazendo isso aqui, você ganha runa pra caramba. E quanto mais azul vier, melhor. São as nível 3. Ganhou essas runas básicas aí? Você vem aqui e sintetiza ela. Se tiver no começo, eu aconselho a usar todas as azuis. Depois vai... Para as roxas. Aí depois para as laranjas. Aí depois para a vermelha. E eu só estou na vermelha ainda. Vamos lá aqui. Fazendo mais runa... Mais runa roxa aqui agora. Vem uma laranja. Beleza? Aqui. Tá. Fez isso. Você vai aqui em Stronger. E vai em Run. Que são as runas. Todo personagem tem uma página de runa. Se não me engano, a página de runa também é por nível. Mas até o level 75 você já liberou todas, com certeza. Porque o level 75 é o level que libera tudo. Você pode apertar em Equipe All. Que ele vai equipar com as runas mais fortes. Na página, beleza? Ou você pode fazer o seguinte. Você pode clicar aqui e ver as runas que tem. Eu tenho duas de precisão aqui. Porém, eu não acho precisão muito boa. Por isso eu uso três de ataque. Três de crítico. E uma de precisão que é para acertar mesmo. Em todos eu utilizo essa forma aqui. Pode ver. Três de crítico e uma de... Desculpa. E uma de precisão. Três de crítico e uma de precisão. Três de crítico e uma de precisão. Por isso que tem duas runas aqui de precisão. Level 6. Que eu não estou utilizando. Já vou deixá-las para fazer level 7 já. Aqui. Nas amarelas. O que você pode fazer? Eu dou... Eu dou prioridade à evasão. Sabe? Ao Dodger. Porque, tipo, se esquivar não leva golpe nenhum. E isso é bom. Mas você pode deixar ele tanque. Você pode pegar um personagem tanque. E botar ele cheio de runa nível. Cheio de runa de... Tenacidade. Que é a resistência. Para ele não levar crítico. Beleza? Para ele aguentar muita porrada. Tipo, o meu... Madinho Vegeta. Eu coloco duas aqui nele. Que é para não... Que é para ele não morrer rápido. Por isso que ele não morre rápido. Esse é o meu segredo, galera. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Todos eles têm duas de cada. Por que esse aqui? Aqui também tem duas. Todos têm duas. Que é para eles não morrerem. Rápido. Esse aqui tem três. Por quê? O que aconteceu contigo aqui? Ué. Tá errado aqui já. E nas runas azuis, eu aconselho a fazer a mesma forma aqui das vermelhas. Três de ataque e uma de defesa. Mas não é defesa. Que é resistência mágica. Aqui, ó. MR, resistência mágica e armadura normal. Essas runas de defesa aqui, elas estão boas tanto para armadura de ataque físico e ataque mágico. E além de te dar um pouco de HP. E as runas de ataque, elas te dão tanto penetração física quanto penetração mágica e mais ataque. No time, eu gosto de ser ofensivo. Ofensivo, ofensivo mesmo. Vamos ver. Ah, tá. As essências são isso aqui. O que elas são? Elas ficam lá. Tem essência tanto de... Essência sólida. Essência de HP. E essência de ataque. Você só pode usar uma de cada. E não pode repetir elas. Quando você coloca elas, você pode aumentar o nível delas. Por exemplo, vamos pegar essa aqui do Gotenks. E aumentar aqui. Eu tenho bastante coisa para aumentar aqui. Vou usar três aqui para deixar ela no trinta. Vou deixar ela aqui no trinta. Pronto. Passou. Aí você pode pegar e deixar ela num level. Em algum level que você acha. Tipo, deixa todas no dez. Todas no... Vinte, por exemplo. Você pode fazer assim. Onde você consegue elas? Então, você tem duas formas de conseguir elas. Você pode conseguir ela aqui na torre Corim, sabe? Aqui. Você pode conseguir tanto ela quanto a XP. Eu já tenho todas elas aqui no nível 5. Então, eu não sei como conseguir nível 6. É só em evento mesmo. Mas para você que está começando, você pode começar com as níveis 3 aí. Custa só 6 mil e rapidinho você janta todas. Aí depois você passa para as de nível 4. Se eu não me engano, você tem que juntar 50. Não. 40. Você tem que juntar 40 delas. Para fazer uma level 4. E a... As de 5 estrelas, você tem que juntar 5, né? Ou então, você pode ser mais paciente e fazer logo as de 5 estrelas. Eu aconselho isso. Eu fui fazendo aos poucos. Olha o que aconteceu aqui. Vou mostrar. Depois que você juntou o número certo, você vai aqui no backpack aqui. Na parte de runa. E vai lá embaixo. Lá no finzinho. Lá no finzinho aqui. Tá as essências aqui, ó. Aí você juntou aqui. Por exemplo, juntei aqui. 58. Aí eu vou aqui em craft. E pronto. Já peguei a última essência que faltava. Aqui, olha. Por que eu falei isso? Olha. Olha, eu tô com uma aqui. Vou já usar. Olha aqui. Porque eu tô em várias essências aqui. Até algumas com level alto. Que eu não vou utilizar. Por quê? Por quê? Porque ela não me serve mais. Eu posso usar ela como experiência? Eu posso. Mas o dinheiro que eu gastei nela eu poderia estar comprando XP de verdade. Vamos aqui agora. Olha a runa. Quem que tá faltando? Quem que tá faltando? Eu acho que é o céu. É aqui o céu. Vamos aqui. Colocar. Prontinho. Ai, caramba. Droga. Fiz caquinha. Mas depois eu ajeito. Agora eu vou aumentar. Eu vou pegar. Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui. Eu vou pegar as que estavam lá. Beleza. Adiciono experiência. E pronto. Adiciono mais uns aqui pra deixar logo no 30. Prontinho. E nessa brincadeira aqui eu já aumentei um pouquinho de poder. Vai aumentar pouco o poder? Vai sim. Porém, na partida ela vai fazer muita diferença. Muita diferença mesmo. Ela vai fazer uma diferença e tanto. Ah tá. Outra forma de pegar a... De pegar as... As essências. É aqui. No cross server. Beleza? Você vai lutando lá e ganha uns pontos e vem aqui em shopping. E você pode trocar por XP. Eu só troco por XP porque é o que tá me sendo útil agora. E pode trocar por um... Um saquinho com essência. Porém, custa muito. Custa muito mesmo. Eu tentei guardar, mas eu não consegui. Ou então eu compro só XP aqui. E deixo pra comprar as essências lá no... Na Corental. Mas aqui também dá pra conseguir. Outra forma de conseguir é em eventos. Aqui ó. Já ganhei... É... XP de essência. Deixa eu ver se tá tendo algum evento aqui. Aqui também ó. Um bag de... Com 10... Com 10 chards de essência. Tá vendo? Você pode conseguir aqui também. Tem alguns eventos também que eles dão aqui ó. No total cost. Cadê aqui ó. Eles dão aqui XP. E aqui ó. Se você gastar 10 mil... De diamante. Você vai ganhar uma. Se gastar 15 mil. Você ganha duas. Se você gastar 20 mil. Você vai ganhar uma nível 7. Se gastar 30 mil. Ganha 3 nível 7. E ganha mais duas. Level 6. Então. Essas são as formas de conseguir a essência. Depois eu gravo um vídeo. Ensinando. Ué. Cadê? Depois eu gravo um vídeo. Ensinando. É... Como runar cada personagem especificamente. Você pode fazer isso. Ou... Aperta no... No alto rune. Lá que... Vai ser sucesso também. Beleza? Tamo junto galera. Espero que goste do vídeo. Se você assistiu. Até o final. Saiba que no... Dia 20. Para dia 25. Eu vou sortear um... Um... Vou sortear um gift card. Ou seja. Vai ser um vídeo. Não vou colocar no gift. Não vou colocar lá que... Vou sortear um gift card. Vou falar o... Não... E não vou falar o... O código lá. Só quem viu esse vídeo até o final. Vai saber que vai rolar um gift card. No dia 20. Ou dia 25. Que é o dia que eu recebo. Então. Se ninguém ver. Gift card fica para mim. Então. Enfim. É isso aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. E compartilha para geral. Tamo junto.